Olá mamães! Hoje vamos falar sobre picos de crescimento e salto de desenvolvimento. Os picos de crescimento são períodos em que seu bebê está crescendo numa velocidade maior do que o normal. Já o salto de desenvolvimento é quando ele adquire uma nova habilidade. Por exemplo, ficar sentado sozinho sem apoio, agarrar os objetos com a mão, fazer um movimento de pinça e assim por diante. Para entender melhor isso, eu vou usar um exemplo. Imagine que você está numa rodovia andando de carro a 80 km por hora. Nessa velocidade, o seu veículo está consumindo uma quantidade X de combustível. De repente, você precisa fazer uma ultrapassagem. E aí, para isso, você vai aumentar a sua velocidade para 120 km por hora. Durante a ultrapassagem, nesse aumento de velocidade, você terá um consumo maior de combustível do que aquele quando você estava a 80 km por hora. Depois que você termina a ultrapassagem, você retorna para a pista à mesma velocidade de 80 km por hora. Quando o bebê está num pico de crescimento ou num salto de desenvolvimento, é isso que ele faz. Ele faz uma ultrapassagem e, como consequência, ele precisa de mais combustível. E o combustível dele é a amamentação. Por isso, nesses dias, eles ficam mais tempo acordados, ficam mais chorosos, querem ficar mais tempo no colo e, principalmente, mamar mais. E esse período costuma durar entre 3 e 5 dias.